Amor, não me deixe Tem pena desse meu coração Sem você ele é só solidão Eu sei que eu errei Mas quem nunca errou diz aí Te amo e quero o seu perdão Porque sem você não dá Eu fico perdido E essa solidão é um labirinto Por favor, amor, quero só você Quero só você Ah, sem você não dá Eu não aguento essa solidão Eu mereço ter o seu perdão Ah, sem você não dá Não aguento essa solidão Eu mereço ter o seu perdão E o Diego SP Totalmente apaixonado O DJ vai espantelado DJ Túlio O Moral de Pão Amarelo Amor, não me deixe Tem pena desse meu coração Sem você ele é só solidão Eu sei que eu errei Mas quem nunca errou diz aí Te amo e quero o seu perdão Porque sem você não dá Eu fico perdido E essa solidão é um labirinto Por favor, amor, quero só você Quero só você Ah, sem você não dá Eu não aguento essa solidão Eu mereço ter o seu perdão Ah, sem você não dá Eu não aguento essa solidão Eu mereço ter o seu perdão Ah, sem você não dá Eu não aguento essa solidão Ah, sem você não dá Eu não aguento essa solidão Ah, sem você não dá